Bem, minha querida e amada Sena Lili Sonora, neste estado rico, estado de fartura, que é o estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui, no nosso momento de abertura, o momento em que paramos tudo, para pedir intercessão, a Virgem Santa Senhora Aparecida de Aparecida do Norte. É o momento em que paramos tudo, para pedir intercessão, a Maria Mãe de Cristo. Trazida neste momento em nossa arena, pelas mãos da Cecília, essa criança, criança pura de coração. E neste momento nós pedimos sim a intercessão, da Virgem Santa Senhora Aparecida de Aparecida do Norte, a Mãe Morena, cubra o nosso recinto, cubra a querida cidade de Sonora, com seu manto azul sagrado, Corre de Anil, intercedendo por cada um de nós seus filhos. intercedendo por estes seus filhos de joelhos, com o chapéu no peito, eles que pedem intercessão neste momento. Interceda pelos nossos animais, que vêm para corcoviar e proporcionar um espetáculo linda em nosso rodeio. Nós te pedimos intercessão a todas as nossas autoridades, a todos os profissionais que aqui estão em busca do seu ganha-pão. Interceda sim, ó Mãe, por cada família em nossas arquibancadas, por cada família em nossos camarotes aqui dentro do recinto. Interceda sim, ó Mãe, principalmente por aquela pessoa que por um motivo de força maior não pôde estar aqui vivenciando e vivendo as emoções da Expo Sonora 2024. Nós te pedimos intercessão nesta noite, ó Mãe. Pedimos as bênçãos que vêm de Deus. Ó Deus, 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 ó Deus do mundo, grande arquiteto do universo. Nós estamos aqui, ó Pai, para entregar não só os nossos trabalhos, mas também a nossa vida em Tuas mãos. o Senhor que vem representado nesta chuva de prata o Senhor que vem representado nesta chuva de prata nesta arena de rodeios nós entregamos a nossa vida, os nossos trabalhos as três noites de festa em duas mãos ó Pai sabe senhores competidores confesso que ali na caminhonete pensando em alguma coisa para falar para vocês dentro desta arena e eu tinha programado uma coisa mas quando começou o hino nacional outra palavra tocava o meu coração Deus assoprava aqui no meu ouvido força 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 e eu pensando comigo não tem nada a ver com aquilo que eu estava pensando com aquilo que eu programei para falar para os senhores mas Deus tocava no meu coração, força força e força e no meu entendimento na realidade força é tudo que os senhores precisam e eu não estou falando apenas força nos braços força nas pernas para enfrentar um touro de aproximadamente uma tonelada eu estou falando força em tudo força para vindo para o rodeio muita gente tentando desanimar os senhores isso isso que eu estou falando não é apenas para os competidores é para você que me ouve neste momento para o nosso prefeito Enelto precisamos de força a todos os momentos porque a vida nos surpreende a cada momento com barreiras com obstáculos e nós temos que ter forças para superar a todas elas muitas vezes nós estamos precisando de uma saúde e essa saúde não chega nós estamos precisando de um trabalho e este trabalho não chega nós estamos querendo ir para o rodeio e falta o dinheiro para o combustível nós estamos querendo ir para o rodeio estamos treinando estamos firme parando nos touros mas aí falta o convite e nós temos que ter força forças para continuar em busca dos nossos sonhos força para continuar em busca dos nossos objetivos sabe senhores competidores o público que me ouve neste momento existe a história de uma criança que estava brincando na sala enquanto seu pai assistia TV aquela criança brincava com alguns brinquedos e o pai assistindo TV assistindo um jogo e de repente um daqueles brinquedos daquela criança começou a rolar a rolar a rolar e foi parar debaixo da estante e a partir dali o pai começou a observar aquela criança aquela criança deitou no chão esticou o seu bracinho tentando pegar aquele brinquedo e não conseguia o bracinho dela era curto demais aquela criança tentava 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 mas não conseguia mudava de lado tentava tentava e não conseguia quando de repente aquela criança teve uma ideia uma ingênua ideia mas teve levantou e tentou empurrar aquela estante mas era uma estante antiga com bastante objetos em cima era muito pesada e aquela criança não conseguia empurrar mas ela continuava empurrando continuava empurrando começou a ficar vermelha vermelhinha vermelhinha até que então o pai interviu e falou filho você não está usando toda a sua força e aquela criança na sua humildade na sua inocência disse papai eu estou sim papai e continuou a empurrar empurrar e aquela estante é claro não saia do lugar e o pai continuava filho você não está usando toda a sua força mas por que papai e o pai prosseguiu sabe filho eu sou o seu pai sempre que você precisar de força sempre que você precisar de ajuda conte comigo sempre que você precisar de forças sempre que você precisar de ajuda chame o meu nome porque eu sou o seu pai senhores competidores o nosso público presente o que nós aprendemos com isso muitas vezes as nossas forças parecem acabar parece que estamos desanimando de tudo mas enquanto você apenas fazer força física você não vai conseguir tirar a estante do lugar você não vai conseguir sair do lugar clame o nome de Deus pai clame o nome de Deus pai porque nós temos um pai poderoso um pai que é onipotente um pai que é misericordioso e aquele que está sempre de coração aberto para os nossos pedidos se as suas forças estão se acabando se aquilo que você tanto sonha aquilo que você tanto almeja não chega nunca se você dá um passo para frente e parece que você dá três passos para trás não desanime você é flecha nas mãos do arqueiro e este arqueiro se chama Jesus primeiramente ele te puxa para trás ele firma no foco com bastante força com bastante precisão e escute o que eu estou te falando quando Jesus Cristo soltar esta flecha e esta flecha é você você não tem ideia da velocidade da precisão que você irá alcançar o seu objetivo você não tem noção da velocidade e precisão que você irá alcançar o seu foco portanto se as suas forças estão se acabando clame o nome de Deus Pai porque Deus Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e se você acredita que Cristo está aqui se você confia nele e sabe que ele pode operar um milagre em sua família pode operar um milagre na sua vida aqui e agora porque eu não vejo lugar porque ele disse onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome ali estaria dando a sua proteção se você acredita e tem fé fique de pé por favor não é pra mim é pra Cristo fique de pé não é pra mim é pra Cristo pegue o seu celular neste momento acenda o flash do seu celular vamos prestar uma homenagem a Cristo o rei dos reis o nosso salvador acenando o seu celular assim ó se você tem algo a pedir use este momento porque eu sinto a presença de Deus nessa lina de rodeios e se você não tem nada a pedir agradeça a Deus pelo dom da vida agradeça a Deus pelo simples fato de você existir e dê um grito bem forte pra Deus aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau